Tempo de Amar, segundo capítulo. Conselheiro é um homem dividido entre a paixão por Celeste e os cuidados com a esposa doente. Às vezes eu me sinto magoando Odete e Celeste, e nenhuma das duas merece. Já Bernardo parece não ter muita consideração pela mulher Alzira e insiste em torrar o dinheiro da família. Para de jogar, de gastar dinheiro com... Com o quê? Sabes muito bem o quê. Hoje, segundo capítulo de Tempo de Amar.